Enche no trabalho, cuidado, para não depositar sua confiança só em uma pessoa. Período delicadíssimo, pessoas falsas, problemas e mais problemas na área profissional. Não tenha medo, vai! Leve as suas inspirações para frente, mas cuidado com gente falsa. Enxugue custos, reduza dívidas, livre-se de posses que não são necessárias. Para você psiano que busca emprego, será uma fase que aprenderá como é bom ter amigos, porque um amigo de verdade é aquele que vai te ajudar. Graças a esse amigo, você terá a chance de ter um emprego. No amor, você estará agradável, divertido, permitirá que o destino assuma e deixará as coisas fluirem naturalmente. Use sua sedução para que as pessoas caiam seus pés, psiano. Eu quero que você sinta que os outros precisam de você. Nas festas, em família, vai conhecer alguém. Olho aberto, está casada, está comprometido, é um momento de alegria. Mas saia com casais, tá? Bom, bom, saia, se vista, se enfeite. Programe uma viagem, uma aventura romântica. Tão legal. Sua saúde esse mês estará equilibradinha. Procure dar mais atenção para o fígado e as coxas, a coluna, joelhos, dentes e ossos. Por isso, tem que descansar mais. Alimentação saudável, exercícios moderados. Para garantir o equilíbrio mental e espiritual, faça as coisas que gosta. Principalmente andar na natureza, descalço. Salmo 47, a cor é branca. O banho é folha de manga para alegria. E a legal sábado, gostou? Clique aqui e se inscreva no nosso canal do Universo. Um beijo! Clique aqui e se inscreva no canal do Universo. Clique aqui e se inscreva no canal do Universo.